Fala galera, beleza? Começou mais um vídeo no canal de gameplay, galera. Faz um tempo aqui e de 10 segundos de novo, que eu sei que muitos de vocês gostam. Vamos enfrentar uma horda de 500 frenéticos, mano. 500! Valeu? Então vamos lá. Tem gente que desiste, mano, porque quando você perde muito, o que acontece? Aparece uma opção ali de desistir. Você não pode desistir. Naruto não desistiu, rapaz. Você vai desistir, você é maluco. Você paga caro num jogo, você vai ter que jogar ele todo. Fular, desistir é pros fracos. Mano, vou botar esse tamborzão aqui, tá ligado? Vou jogar. Mano, o bagulho é estratégia, tá ligado? Você vai... Já me viram já, ó. Já me viram, mano. Como é que eles vêm? Caraca, falhou essa merda, mano. Acho que falhou, velho. Tá falhando, barra. Caraca, mano, tá falhando. Por que que tá acontecendo isso? Meu jogo tá com algum bug. Que filha da mãe, mano. Não tô acreditando nisso. Agora foi a explosão. Caraca, velho. Caraca, mano. Vai. Vai só por aqui. Vai, filhão, vai. Que isso, velho. Vai, filhão, vai. Não consigo, velho, botar nessa merda. Ó, ó. Muitas das vezes bugam, ó. Por isso que falam que o nome do jogo é Daysbug, ó. Olha lá, ó. Ó. Ah, velho. P***, velho. Na moral. Ó, vou tentar de novo. E eu perco tempo, tá ligado? Ó. Tô perdendo tempo. Os caras tão vindo atrás de mim, velho. Olha lá. Que inferno, cara. Eu fico muito puto com essa p***. Acertei no galão. Na moral, quer me deixar p*** é você jogar na moral. Ó. Aqui eu fabriquei um. Aqui, ó. P***, velho. Olha lá. Mano, que ódio que me dá isso. Você não sabe o ódio que eu fico, velho. Na boa. Mais um. Ah, velho. Falta um quarto. É, corre, p***. Ah. Lá! Corre, cara. Corre, mano. Ai, velho. Caraca, estou quase morrendo. vai troca para a arma troca viado caraca mano agora que eu fui ver acabei com a o acabamos mano caraca velho conseguiu ele disse ele disse husband caraca caraca mano cada x desse galera uma recompensa um frenético que caiu tá ligado é muita coisa mano olha só caraca mano é muita coisa tá ligado olha só isso é muito frenético e o escopo fica aqui no chão tá ligado mano olha só que isso é que eu fico puto eu quero escolher o item da bomba e não consigo mano olha eu não sou nube tá ligado eu faço na moral tô fazendo na moral pra escolher a bomba eu não consigo viado olha lá olha só não consigo ó tentar de novo eu tinha outra ainda para fabricar ó pronto agora que eu consegui mano agora que eu consegui ó selecionei aí já tinha outro garrafão aqui não entendi viu aqueles banho da bomba galera então galera esse foi o vídeo do canal espero que vocês tenham gostado tá clica no curtir se inscreve no canal caso você não for inscrito é isso aí galera ó você tem que ser objetivo entendeu ali tinha caminhão para misturar ó ali estoura dá pra matar uns 30 se tiver tudo junto mano se a horda dividir também você tá perdido você tem que deixar a horda sempre junto entendeu tem outra hora também galera então se vocês gostarem se inscreve no canal deixa o like que eu vou trazer mais vídeo até a próxima aí valeu